João Anderson C.D.S. João Anderson C.D.S. Número 1 dos Paredões Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou É dar golpe em bandido, logo eu espero Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Você tá movimentando jogando a penteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando jogando a penteca pra cima e pra baixo Ai caralho Quase liga Pra lato um movimento, droga na perna Um abraço, um abraço Em nome de Baura music Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou É dar golpe em bandido, logo eu experimente Tem menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento apaixona Evimentando jogada a peter pra cima pra baixo Ai carinha carara, ai carinha carara Não é assim que você não vai me dar uma vez, eu não vou me dar uma vez. Sejam todos bem-vindos ao Cruzeiro do Rafael Bota Bota Jorge Produções, Long CD, CRD7, Black CD Eu pego a plate, load e bote Pra pescar piranha, com a sol tem que ser forte Mas nós tem amanhã, hoje é Jolie e é de short Final de semana, começa em Brasília, termina em ano Pra descontrolir no drink, MD, rosa, open bar Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos navegar o ar Resulto apresentar diferente Entendeu a postura? De lançar na mão E peça na cintura Pá, carta, virou Não pula não que esse matar é tubarão Tá a venta da server a bater junto pro brabão Não pula não que esse matar é tubarão Mas certe o cheiro de longe se faz a ist scandália ou não Não pula não que esse matar é tubarão Tá a B.C.A vaca junto pro brabão Não pula não que esse matar é tubarão Mas certe o cheiro de longe se faz a maldade ou não É tosse, marola e suor, a bela sentando em slow Primeiro possível labor, a fila da puta dá show Nós não pede chute no gol, carnaval deu e secou Hoje tem revolada de novo e foi bota, bota de patrocinou E o Jeff's que enrolando a puta tipo robô Tem passeir arte, pós-xás, o bebê ninguém roubou Não pula não, quer se mata em tubarão É a aventada de ferra bate junto pro gravão Não pula não, quer se mata em tubarão Presta que o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É a aventada de ferra bate junto pro gravão Não pula não, quer se mata em tubarão Presta que o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Essa vai tocar no palho do Jardim Caminhão MD Gortus Arrocha D.V. CD Vai com CD de cascavel É o Tino Beat O sol do Rit Vai, vai Em nome de Energy Green Pc Energia Salar Pc Energia Salar Pc Energia Green Green Fui dançar vendo que eu queria que nós desse certo Mas o mandorinha só cê sabe Que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Que lança na boca da terra do chelo Amolhado, louca, louca Foi na peça dos cria da boca Que vive da vida louca Ela quer Eu, eu, eu Vou pra chupa só um pouquinho Pra passar sem fogarim Pra que me deu pra topar, topar, topar Pra não gostos Vou pra chupa só um pouquinho Pra passar sem fogarim Eu vou pra chupa só um pouquinho Pra passar sem fogarim Vou pra passar sem fogarim E vamos pra chupa só um pouquinho Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu tô Mais um andorinha, só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perna, deixa ela molhada Louca, louca, louca pra sentar na perna das crias da boca Tô aqui vivo a vida Vai me violada, vai me violada A mão do Alanda, a mão fio, só no ombrião, só no ombrião Eu falei dois, eu falei dois, eu falei dois Alô, Diego, alô, meu marido, Diego, chama o mar Nos teclados de lovinho Abandonado, a putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortável Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Abandonado, a putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortável Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Agora é gin, reboada e vape na mão Depois que eu fiquei solteiro, não volto mais não Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia Abandonado, a putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortável Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Abandonado, a minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortável Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Agora é gin, reboada e vape na mão Depois que eu fiquei solteiro, não volto mais não Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, Capitão de areia Capitão de areia, Capitão de areia Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Descendo o dia inteiro Mas lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo malisado Tá com tudo o pecado que me faz tão bem Me deu o cheiro e fiquei toda arrepiada Agora Deus me livre e eu não vi você Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Descendo o dia inteiro Mas lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo malisado Tá com tudo o pecado que me faz tão bem Me deu o cheiro e fiquei toda arrepiada Agora Deus me livre e eu não vi você Amor, foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor, foi amor Amor, foi amor, foi amor, foi amor Essa menina é um puro talento, descendo Traga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Traga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Foi no bailão, ela gosta de dançar No bailão, ela gosta de chamar Na atenção, me empurra Ela gostava no beat, ela encosta, que bala, pica, nita Tava de desnado, ela vinha, dançarina Foi doida pra sentar Foi doida pra sentar Foi doida pra sentar Foi doida pra sentar Chama! 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 É o Dino Beat, é o Dino Beat Alô, meu irmão, olha o teu peço, esse é o nome dele Chama! Essa menina é um puro talento, descendo Traga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Traga a mãozinha pro alto, vai, joga a mãozinha pro alto Vem no bailão, ela gosta de dançar Eita porra, vai, carai Ah, não tá gostadinha, chama fio Fina gostosa no beat, ela encosta, que bola, pica, nita Aumenta o som pra sentar Aumenta o som pra sentar Aumenta o som pra sentar Eric Lanz, Eric Frelen Bota pra tocar no paredão Aumenta o patrão Henrique tá no conceito A boca vermelha se lixa, no teto vermelho nem bom Vermelho que tem a lanterna, traseira da nave que toca esse som E paixão, faz um tempo quero te encontrar E toma no vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá Tesão, você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa um maluco, eu já quero te dar Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão Meu vestido vermelho, carmin, te deixou galudão Esse teu verso tão vermelhinho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna, traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão Meu vestido vermelho, carmin, te deixou galudão Esse teu verso tão vermelho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna, traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão 0719-9125-2658 Pra fábrica promoções Vim pro baile só pra vermelho, carmin, te deixou galudão Forró de qualidade, repertório novo Votranga Gravando tudo, Jorge, gestos, gravações Pra suceder Forró de qualidade Pra tocar no paredão Italu Cedês Pedro Cedês de Aracati E Renan Restart E ela senta, faz cara de mal e já sai da conduta Ela senta, faz cara de mal e já sai da conduta Então senta, faz a posição naquele pique da coreografia Então senta, faz a posição naquele pique da coreografia Senta com amor, porque tem amor As outras senta Torneta, torneta, torneta Senta com amor, porque sem galera da parede é fora da lei Senta devagar, vai mexendo, sentará Trebola gostoso pra mim Senta devagar, vai mexendo devagar Trebola gostoso pra mim Esquilo Castro, Brinzanete, é o melhor Tem que respeitar o garoto É o melhor do mundo Black CD Arnold CD Iago Mix Cachorrão E ela senta, faz cara de mal e já sai da conduta Ela senta, faz cara de mal e já sai da conduta Então senta, faz a posição naquele pique da coreografia Então senta, faz a posição naquele pique da coreografia Senta com amor, porque sem amor as outras senta Então senta, 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 senta Senta com amor, porque sem amor as outras senta Então senta, senta devagar Respeita, respeita, respeita a trinca É bola gostoso pra mim Você tá devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso pra mim Alô, Diego e Guido Alô, Diego e Guido Duruna costa, bebida, bebida, bebida mais Gesso gravações Junaceno e Adoracati Aredão, bicho rico Diego Sonda Morada Nova Forró de qualidade News produção Toca Lourinha Zafira Caberdosa Paredinha do Maguinho Chama aí Olha, chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Espete o chefe E o que aconteceu que ela tá querendo o replay? Vixe, ó, tô entendendo nada A malvadona ficou Ela chocou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca Ela chocou na bota, bota, botadinha saliente Chocou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, atrás e na frente Que botada louca Ela chocou na bota, botadinha saliente Chocou na bota, 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 botadinha saliente Botei de ladinho, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca Elas adoram Alô, Marcelão Eita, forrós De qualidade, ao vivo no Chacarás Parque Em nome da CD Jardim Tom de som de trairia Churrascaria Pedrinhas Forró de qualidade, ao vivo Bora, Bruno, CD de Jurema Norte Paredão do Gordinho Lava Jato Bora, café CD Forró de qualidade, ao vivo Bota, 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 bota Toma no paredão Toca Felipe, divulgações do rei Didi, cantou no Chacarás Vai, vai, vai É na onda do birimbau Que ela vai no pau É na onda do birimbau Que ela vai no pau É na onda do birimbau Que ela vai no pau É na onda do birimbau Esquilo, cachorro Vai, vai E ela vai no É na tia Olha o forró Ao som do paredão Joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão Joga a sua gostosa Ao som do paredão Joga a bunda, joga, boca Jefferson, gravações Gravando tudo Ao som do paredão Joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão Joga a gostosa Ao som do paredão E a moça Ao som do paredão Joga Vai, vai, vai Acaba com tudo Boca pra rote Forró de qualidade Tocando no céu Tá me roubando a cena Vai É na onda do birimbau Que ela vai Vai Onda do birimbau Minha moça É na onda do birimbau Mexe gostosa É na onda do birimbau Que ela vai no pau Ela vai Agora senta Senta na garrafa Vai Ao som do paredão Joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão Joga a sua gostosa Ao som do paredão Joga a bunda, joga, joga Minha nossa senhora Vai Olha aqui ao som do paredão Joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão Joga a sua gostosa Ao som do paredão Jordi é uma dançarina Improvisada Que tudo mata Toma no paredão Toma no paredão Forró de qualidade Ao vivo Em nome de Jordi Darcedê Alô, Ordece Maragui Alô, Laís Minha princesinha Galera do céu Tá trevindo Parafite Forró de qualidade Parafite Esquilo, cacho, brisonete Vai Vai, vai É mais um do Rap de boio Celta, Nutella Forró de qualidade Ao vivo No chacras Tocando na paredinha Mais sabor Louro em alinhamentos Davi dos módulos Alô, Louro em da Zafira Cavernosa Forró de qualidade Ao vivo Bora meu patrão Sérgio da Autoelétrica Phoenix A J Veículos Grava, Jordi E tá aqui Tá aqui Tá aqui Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela Só quem sabe solta a voz e diz Dois de distribuidora N.C. Ai De ligando e só chamada Recusada Bora você na rua Eu em casa Aquela tá Usando nada Não é ameaça Meu peixe Hoje a gente lasca Oi Se quer largar Não passa A noite acordada Na cama Pelada A noite Quebrada Esperando Pra sentar Na raba Quem quer largar Não passa A noite De acordada Deia Estruturas Esperando Pra sentar Na raba Minhas gostosas Vão fazer o que? Taca 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 Varada Taca Galera da Churrascaria Pedrinha Ai bebê Chama Viu Vai E pedreca Taca 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 Varada Taca 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 Varada A raba O banga Não dança Não se amorte Pá Forró De qualidade Bruno Souza O pé É pé É duro Forró Descender Olha o pressão E taque 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 Que eu fui abrir o áudio dela no rolê O Lone abri o áudio dela no rolê Tudo ao torcer Ruiz Hoje que tudo Vagabundo Não vale nada Te ligando Estou chamada Recusada Você na rua E eu em casa Aquela tara Usando nada Não é ameaça O farofa O farofa hoje Lasca Quem quer largar Não passa A noite acordada Na cama Pelada A noite Quebra Nada Esperando Pra sentar Quem quer largar Não passa A noite acordada E o meu peixe Tá tirando a selva Vai 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 Taca 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 Varada Taca Varada Vai Marcelão Olha o pressão Olha o forró Briga Taca 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 Varada Raba Esquilo Castro Brisonete E a galera do Oficino Gilson É pra pressão É pra tocar no paredão Rastro GPS E Porto Brasil Em nome de salão Arretados O mais arretado do mundo Alô Betinha Seu peixe Tico 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 Palau Gabriel Marçado Tico 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 Liza no diferenciado Que faça o corpo Se mexe sozinho Tu banja na mala é moleza, na puriva, vem só no instruzinho Alço no Tregla, só livre, ó, vem dá sucesso no Brasil Deixa em casa, moleque, suíque, vem dançar no Gochazim Desenrola, pata, joga de ladinho, desenrola, pata Joga de ladinho, desenrola, pata Joga de ladinho, desenrola, ei! Ô, desenrola, pata, joga de ladinho, desenrola, pata Joga de ladinho, desenrola, pata Joga de ladinho, rota swing, joga de tecla Alô, nenê, som, paredão, ostentação Paredão top 10 Alô, tibério, pisarão diferenciado que faz seu corpo se mexa sozinho Tu banja na mala é moleza, na puriva, vem só no instruzinho Alço no Tregla, só livre, ó, vem dá sucesso no Brasil Deixa em casa, moleque, suíque, vem dançar no Gochazim Pizeram diferenciado que faz seu corpo se mexa sozinho Tu banja na mala é moleza, na puriva, vem só no instruzinho Alço no Tregla, só livre, ó, vem dá sucesso no Brasil Deixa em casa, moleque, suíque, vem dançar no Gochazim Desenrola, pata, joga de ladinho, rota swing, rame de tecla, bota swing Oh, desenrola, pata, joga de ladinho Alô, galera do borrozeiro, bota furando Oh, desenrola, pata, joga de ladinho Desenrola, pata, joga de ladinho Desenrola, pata, joga de ladinho Vamos embora Alô, Bruno Henrique, alô, Valdique Vamos juntos Para o gajão, para o gajão, vamos dar a Julide E essa menina é marrenta demais Impressionante o que ela faz No paredão é a mais brava Quebrando e amassando o dedo da raba A bunda vai, a bunda volta e vai 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 Com essa raba ignorante no estilo bumerangue E a menina é marrenta demais Impressionante o que ela faz A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda volta e vai, a bunda volta e vai E a menina é do fã, 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 fã E assim, galera, bacana oito, oito mais Comendo a sete de apostolagem E essa menina é marrenta demais Impressionante o que ela faz No paredão é a mais brava Quebrando e amassando o dedo da raba A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai Com essa raba ignorante no estilo bumerangue E a marrenta demais Impressionante o que ela faz A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai Bora, Paulo, filho, bora, Paulo, filho Não vai ser um príncipe, bora, 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 bora Bale, dono, bora, coiá Fabiana O cachorro já latiu A festa começou Só que hoje eu tenho uma consulta com o doutor Cerveja tá no copo Vizinha acordada Fui tomar banho de bra e não passei na farmácia Eu não tô entendendo nada O que é que eu quero que eu faço a raba? Eu não tô entendendo nada O que é que eu quero que eu faço a raba? Cadê tu, Mocuinho? Tá entendendo alguma coisa? Deixa eu falar direito Tu não tá entendendo Aquela camisa preta que eu vesti que tava verde Acabou que sujando Vai E o cachorro já latiu A festa começou Só que hoje eu tenho uma consulta com o doutor Cerveja tá no copo Vizinha acordada Fui tomar banho de bra e não passei na farmácia Eu não tô entendendo nada O que é que eu quero que eu faço a raba? Eu não tô entendendo nada O que é que eu quero que eu faço a raba? Que é tentada Que é que é que é cara Com cara de anjo Cara de safada Eu não tô entendendo nada O que é que eu quero que eu faço a raba? Eu não tô entendendo nada O que é que eu quero que eu faço a raba? Eu não tô entendendo nada O que é que eu quero que eu faço a raba? Que é tentada Que é que é cara Com cara de anjo Cara de safada Eu não tô entendendo nada O que é que eu quero que eu faço a raba? Quem? É verdade que produziu E não me vale o meu esquecer, falta Bora, Paulo, filho, bora, Paulo, filho Eu não tô entendendo Nada Quer mais lançamentos? Acesse no YouTube João Anderson CDs Oficial Oficial